E a Copa do Nordeste 2020, é, mas nós estamos em 2019, por que falar em 2020? Porque saiu, foi divulgada a tabela da primeira fase, é, você que estava esperando essa tabela, esse torneio começa agora, agora, quer dizer, ano que vem, 2020, 21 de janeiro, e já começa com o confronto Imperatriz, Maranhão, CRB, onde é CRB? Alagoas, ok? Então tá aí, né? Bem, a CBF divulgou nesta quinta-feira a tabela da Copa do Nordeste 2020. A competição começa no dia 21 de janeiro, com o duelo entre Imperatriz e CRB, no estádio Frey Epifânio, na cidade de Imperatriz. A primeira rodada também terá jogos dos dias 23, dia 25 e 26 de janeiro de 2020. Assim como em 2019, na primeira fase desta Copa do Nordeste, as equipes do Grupo A vão enfrentar as equipes do Grupo B. Então, cada equipe vai fazer oito jogos. Eu vou botar a tabela pra vocês, já tá aí, eu acho que já está a tabela, o tempo aí, né? Então, Grupo A. Quem está no Grupo A? Tá aí, tem CRB, Esporte, Bahia, Fortaleza, Botafogo, da Paraíba, O ABC, River Piauí e Frei Paulistano de Sergipe, Aracaju. E o Grupo B, formado por Ceará, CSA, Vitória, Santa Cruz, Náutico, América de Natal, Confiança também de Sergipe e Imperatriz do Maranhão, ok? Então, essa tabela que vocês estão vendo aí, eu não tenho como botar e passar agora toda a informação da primeira rodada, mas se der eu coloco na descrição, não sei se vai comportar a descrição aí os caracteres, mas eu vou botar pelo menos a primeira rodada pra vocês, ok? Ok? A rodadazinha é essa aí. Seu time tá aí? Beleza, prestigie, vai lá, né? Vai no estádio, dê o apoio. Quem será? Ah, faça agora, já nesse postzinho do vídeo que você está vendo, estamos aí em 2019, já deixe no seu comentário quem você acha que vai ganhar esta Copa do Nordeste 2020. Quem? Será que o seu time de coração está aí? Se não estiver aí, qual time que você acha? É que às vezes o seu time de coração está aí, e às vezes você também não acredita muito no seu time. Ah, mas tem torcedor que é. Tem torcedor que não acredita no próprio time. Mas torcedor que é torcedor, ah, vai dizer que o time dele é quem vai chegar na final. Então, nossa opinião, quem vai ganhar a Copa do Nordeste 2020? Está aberto aí nos comentários. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai estar ganhando, pelo menos nos comentários do meu vídeo, a possível Copa do Nordeste 2020, ok? Agora é com vocês aí. A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Tériação e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.